Aí galera, fazendo uma caminhadazinha agora às 5 horas da manhã E eu não tinha visto ainda o quanto está bonito aqui a praça da igreja Ó galera, tudo iluminado, em clima de natal Olha só, eu tô aproveitando aqui ó, pra mostrar pra vocês Às 5 horas da manhã, a praça da igreja Matriz, aqui na cidade Toda iluminada galera, olha que lindo galera Fazendo aqui um videozinho básico pra vocês A praça da igreja Matriz Toda iluminada, clima de natal Olha só Tá aí mais um video pra vocês Depois eu vou filmar mais, com mais detalhes pra vocês Tchau Tchau Tchau